O Amazonas possui uma culinária rica. No mercado Adolfo Lisboa, no centro de Manaus, há uma variedade de sabores para quem gosta de degustar os peixes amazônicos. A costela de tambaqui e o jaraque frito, empanados na farinha do arini, são um dos pratos mais pedidos pelos clientes. Para acompanhar, baião de dois, vinagrete e farofa. Eles são primeiros empanados na farinha antes de fritar. É na farinha do arini, bem fininha, mais fininha que tem. E aí, logo em seguida, ele é inserido no óleo quente e frita bem torradinho. Quando você tira, ele vem bem sequinho e você consegue comer ele bem crocante. Aqui no mercado Adolfo Lisboa, o que não falta é a opção de peixe. Eu peço licença porque eu também vou experimentar. Quem come jaraqui, não sai daqui. O tambaqui assado foi a opção escolhida por esse grupo de profissionais do turismo. A nossa cultura é o peixe, é o nosso tambaqui, é a nossa culinária, é a nossa tucupi, é a nossa farinha do arini, coisas que fora realmente não tem. Os manauaras já estão animados com a participação do nosso conterrâneo, Neilano II, de 19 anos, que é o primeiro amazonense a participar do maior reality culinário do país. Ele é um dos participantes na décima edição do Masterchef Brasil Amadores. Ele é só sucesso, ele vai arrasar. Vai ser um aprendizado que vai levar para o mundo a nossa culinária amazonense. O Neilano vai arrebentar, viu? Esse amazonense vai representar lá 100%. E hoje tem Masterchef Brasil, a partir das 21h30, na tela da Band Amazonas. Aqui no estado, a torcida pelo Neilano vai ser grande. E hoje tem Masterchef Brasil, a partir das 21h30, na tela da Band Amazonas.